A edição da interiorização do governo gaúcho na região da Várzea e Médio Alto Uruguai focou em infraestrutura, educação, água indústria e saúde. Por dois dias, secretários, diretores de autarquias, técnicos, liderados pelo governador Tarso Genro, no Brasil, percorreram cinco municípios. Em Sagrada Família, foi a ERS 325, uma demanda de 20 anos. Nós podemos sair do nosso município só em via asfáltica e a cidade de Porto Alegre, a capital. Nós conseguimos ter mercadoria mais barata no nosso município, porque os grandes atacadistas não chegavam no município porque não tinham acesso. Com certeza, Sagrada Família hoje está no mapa do Rio Grande do Sul, também no mapa do Brasil. Para nós é tudo. Para nós, o que vale é o progresso, o desenvolvimento. E como eu disse, nós saímos de uma escuridão e entramos na claridade. A quantidade de obras que a gente tem nessa região. É um número bastante grande de acessos, ligações regionais. Essa é a região que a gente tem o maior número de quilometrais de obras concluídas em execução e por iniciar. São 219 quilômetros de vias de acesso municipais e ligações regionais, de obras previstas, com recursos previstos, obras, boa parte delas em andamento e boa parte concluída. Como também a adição dos municípios da região ao programa de estímulo à sanidade agroindustrial. O sistema estadual para permitir que as nossas agroindústrias familiares que aderirem ao SUSAF poderão comercializar os seus produtos em todo o Rio Grande do Sul. A partir da Expo Inter, somente as agroindústrias que tiverem aderido ao SUSAF poderão participar das feiras regionais. E aqui hoje os municípios, diante dessa orientação, já começam a fazer adesão ao sistema. Educação dominou a agenda em Jaboticaba, como também em Seberi, no Instituto Estadual de Educação Madre Tereza. Em Palmeira das Missões, a Escola Estadual e Politécnica do município assinou o contrato para a remodelação das instalações. É um grande crescimento para a escola, incentivo para os alunos que a escola pública, de um tempo ela ficou parada no crescimento e agora com essas reformas vai aumentar o incentivo para os alunos que a escola pública não está abandonada. Nesses dois anos e meio, mais de 1.700 escolas foram reformadas, com investimentos da ordem de 300 milhões de reais. A educação está sendo pautada por duas questões fundamentais. As obras, a recuperação física das escolas, que estavam abandonadas há algumas décadas, né? E também a reestruturação curricular. Houve uma grande manifestação por inscritos, de documentos, de alunos e professores apoiando a reforma do ensino médio, com experiências muito interessantes desenvolvidas aqui nessa região. Em Rodeio Bonito, saúde foi o segmento contemplado. No Hospital São José, a comitiva visitou a nova área de traumatologia, ampliada em parceria com o Estado. A demanda estava bastante grande, né? Então a gente necessitava de uma ampliação, de mais espaço para dar um melhor atendimento para a população que vinha em busca de atendimento aqui na nossa instituição. A interiorização encerrou com uma ampla reunião de trabalho do governo com os prefeitos da região, lideranças e comunidade no Centro Cultural de Palmeiras das Missões. Nós tivemos aqui autoridades políticas de diversas instâncias do Estado, né? Dos municípios, a União Federal que esteve presente aqui por um representante do Ministério da Saúde. Tivemos a presença de, em torno de 20 prefeitos, de todos os partidos políticos. Foi uma reunião extremamente qualificada, o governo recebeu demandas, apresentou o que está sendo realizado na reunião e valorizou esta combinação da democracia direta com a democracia representativa, que eu acho que o Rio Grande do Sul dá exemplo para o país e para o mundo.